Seja bem-vindo ao canal Deus e Eu Oficial. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva para receber todas as orações. Deixe o seu joinha e compartilhe esta oração. Oração para viver bem a quaresma A quaresma é um período para se fazer um retiro espiritual voltado à reflexão. Nos recolhemos em oração e meditamos para prepararmos o Espírito para a acolhida de Jesus Cristo, vivo, ressuscitado, no domingo de Páscoa. Esse retiro espiritual pode ser feito no dia a dia de trabalho, em casa, na sua igreja ou paróquia, ou em algum retiro específico. A quaresma não é um período de sofrimento ou sacrifício. A quaresma é período de renovação da nossa mente e alma. É um tempo para mudar nosso estado mental negativo e transformá-lo em positivo. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, durante esta época de arrependimento, tende misericórdia de nós. Com nossa oração, nosso jejum e nossas boas obras, transformai o nosso egoísmo em generosidade. Abri nossos corações à vossa palavra. Corai as nossas feridas do pecado. Ajudai-nos a fazer o bem neste mundo. Que transformemos a escuridão e a dor em vida e alegria. Concedei-nos essas coisas por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por você rezar essa oração aqui comigo. Não se esqueça de compartilhar e de se inscrever no canal. Deus te abençoe. Deus te abençoe.